Tua vida como que está? Difícil, pastor. Quais as áreas estão destruídas? Minha vida financeira, minha vida sentimental. O que houve com sentimental? Ah, pastor, eu já tenho um histórico de dois casamentos que não deram certo. Atualmente, eu estou sozinha porque eu prefiro assim, já me machuquei demais, magoei demais. Meu último relacionamento também, meu namoro, não deu certo. Na tua família, o que acontece de problemas? Eu moro sozinha com meus filhos, só eu e meus filhos. Meus problemas mais são esses, né? Faltam as coisas dentro de casa, dificuldade, assistência para os meus filhos que eu não consigo dar porque eu sonho sozinha. Quais os pensamentos ruins que vêm na tua mente? Ah, pastor, eu tenho vontade de largar tudo, tenho vontade de entregar meus filhos. Morrer. Fecha os olhos. Meu Deus, quando essa água cair sobre ela, limpa a vida dela, limpa o corpo, limpa a alma. Vamos para trás. Espírito maligno, inveja, vingança ou vem de família? Família, inveja. O que você ganhou dela no ritual que foi feito? O nome dela. Alto. O nome dela. Quais os pensamentos ruins que você põe na cabeça dela? De morrer. O que você fala para ela? Que nada vai mudar. Não tem jeito. Você é o espírito mais forte, eu tenho outro. É eu. É você? É eu que mando na cabeça. O que você está fazendo na vida dela? O que você está arrebentando na vida dela? O que você tirou? Tudo. Fala. A paz. A vida sentimental é acabada. O que você fez com a vida sentimental? Ela não dá certo com ninguém. Vai ficar sozinha. Repete. Repete o que você falou. Não deixo ela dar certo com ninguém. Vai ficar sozinha. Você viu o que o espírito falou? Que ela não dá sorte com ninguém e vai ficar sozinha. O que mais você faz na família? Já matou alguém na família dela? O pai dela está comigo, me servia. Ele que deu ela para mim. Você tirou a vida do pai dela? Aquele desgraçado me... Você tirou? Tirei. De que jeito? Envenenado. Envenenado. Quais são as pragas que você está colocando na casa dela? Na família dela? É, miséria. O que mais? O que mais? Doença. Abre os olhos dela. Espírito do mal. Acabou. Você vai para o inferno com tudo. Tudo. Doença, miséria, dor, maldição dos antepassados e tudo que foi dar e mandar. Acabou. Sofra, sofra, sofra. Atormenta ele, meu Deus. Derrama a cólera nele, Jesus Cristo. Jesus Cristo queima do maior ao menor o que vem do pai, o que foi mandado, o que ganhou trabalho, magia. Agora, do maior ao menor, da cabeça dela, da vida dela, da alma dela, do corpo, da mente, do subconsciente. Em nome de Jesus, de Jesus Cristo, para nunca mais voltar, que sai. Qual a diferença? Estou bem, pastor. Estou. A cabeça parou de doer. A cabeça doía? Doía. Saiu a dor de cabeça? Sim, senhor. Teu coração, como é que está? Aliviado. E os pensamentos? Está pensando em coisa boa ou pensando em coisa ruim? Coisa boa. Você crê que vai mudar? Sim, senhor. O corpo está leve? Leve. Você se sente bem? Sim, senhor. Nós determinamos que hajam antes e depois. Antes, quando ela subiu no altar. Depois, quando ela desce. Que a história e a vida dela mude, a partir de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.